Olá, amores e amoras! Tudo bem com você do outro lado da telinha? Espero que sim! Gente, hoje eu trago para o canal um vídeo sobre esse óleo aqui da Inoar, óleo de argão. Bem, esse óleo é muito conhecido, muito falado, mas eu nunca tinha usado, nunca tinha botado nenhuma gotinha desse óleo no meu cabelo. Já usei outros tipos de óleo, mas esse não. Esse eu não tinha colocado, mas sempre dava aquela curiosidade. Então, o que eu fiz? Entrei num site e comprei desses vidrinhos pequenos. Por que eu comprei esse? Porque agora eu estou optando sempre por comprar pela menor embalagem, porque eu já comprei tanta coisa grande, eu testava e não dava certo, depois o negócio ficava lá. E eu falei, não, comprando o menor, se não der certo, não vou perder muita coisa. E se der certo, eu compro um grande. Aí foi assim que eu fiz. Comprei, chegou rápido e aí começou o teste. Já estou no terceiro dia usando esse óleo. Tem gente que não usa todo dia. Eu estou usando todo dia porque eu estou testando e porque o meu cabelo pode usar todo dia, porque o meu cabelo é um cabelo que está seco, um cabelo que está precisando de muita hidratação. Então, ele pode ser usado todo dia, sim. Sem exagero, claro, porque senão ele vai começar a ficar muito pesado. Então, o que eu faço? Eu estou lavando o cabelo e depois eu passo, finalizo com ele. Eu estou gostando muito, assim, no meu cabelo. Está dando super resultado. O meu cabelo está muito brilhoso. Talvez pelo vídeo não vai dar para vocês verem, mas o meu cabelo está muito brilhoso. Vou deixar aqui em cima para vocês um vídeo do corte de cabelo. Vocês que já me conhecem, vocês sabem que eu tinha um cabelo grande. E eu fui cortando, cortei desse tamanzinho aqui. Por quê? Porque eu já estava cansada de estar com o cabelo muito grande e o cabelo que não estava dando resultado. Os cremes que eu estava usando, o dinheiro que eu estava gastando, estava sendo assim, ajudava um pouquinho, mas eu não conseguia recuperar o meu cabelo. Eu falei assim, ah, chega de uma coisa, quer saber de uma coisa? Eu vou cortar meu cabelo e vou cuidar do meu cabelo natural. Então, só sobrou essa parte da frente aqui, de química. O restante aqui, ó, vou mostrar para você. Esse restante aqui de baixo é meu cabelo mesmo. Vocês podem ver o cabelo bem ondulado, bem ondulado, mas esse aqui é o meu cabelo. Aqui não tem química. Então, vai ser mais fácil de tratar um cabelo natural do que o cabelo quimicamente tratado. Então, falando novamente sobre o óleo da Inuar, de argã. Estou gostando muito. Quando acabar esses pequenininhos, vou comprar o grande e vou continuar usando, porque no meu cabelo ele está tendo um efeito muito bacana. Muito legal mesmo. O preço, eu paguei nesses dois vidrinhos, fora o frete, né? Eu paguei R$18 nos dois vidrinhos. Mas o grande está em torno de R$60, por aí, depende de cada loja tem o valor, não o preço tabelado. Mas eu acho que o grande está em torno de R$60, R$70, dependendo do site, dependendo do estado. E aí eu vou comprar para poder usar de uma forma mais generosa. Porque esse aqui eu estou usando, mas não dá para mim usar muito, 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 porque é pouquinho. Olha só, são só 7 ml, mas o cheirinho disso é tão bom, gente. Olha, pena que não passa cheiro, eu sempre falo isso para vocês, né? Olha, olha a cor deles, deixa eu botar bem pertinho aqui, ó. O cheiro disso é muito bom. Eu faço assim, ó, vou mostrar para vocês. Eu aplico uma quantidade pequena na minha mão, assim, olha. E para potencializar, eu faço assim, ó, esquento ele na minha mão, esquento, e aí eu passo no meu cabelo, distribuo. Aqui eu estou passando rápido, tá? Mas o certo é você passar assim, fazendo isso. Mexa por mexa, mexa por mexa, mexa por mexa. O cabelo todo, tá? E aí, pronto. Só você pentear. Não precisa nem de escova, nem de prancha. Só se você quiser mesmo pranchar e escovar. Mas se você não quiser, meu cabelo aqui está sem prancha, sem escova. E meu cabelo, ele é uma juba de leão. Ele é assim, ó. E olha como reduziu. Olha como deu uma segurada na juba de leão. Então, mega, mega, super aprovo esse óleo daqui da Inoar. Meninas, podem comprar sem medo. Se você tem um cabelo como o meu, juba de leão, esse olhinho aqui, ó, faz efeito. Vai disciplinar, vai deixar seu cabelo bem menos volumoso. Olha, sem prancha, sem escova, meninas. Aqui, quem diria, um cabelinho desse, chanelzinho, chanelzinho, que é um cabelo feito mais, mais, mas pra quem tem cabelo liso, natural, ou de progressiva, mais liso. Porque é um corte curto, então a tendência é ele encher. E eu, que tenho um cabelo super cheio, um ondulado, olha como esse óleo de argã da Inoar fez um efeito legal. Tirou o volume. Gente, se inscreve no canal, curta, compartilha esse vídeo, tá ok? E também vou te convidar pra acessar hoje mesmo, agora mesmo, meu site Natura. Endereço aqui em cima. Rede.natura.net barra espaco barra antréia natura 2015. No meu site Natura você encontra todos os excelentes produtos da Natura, com mega, hiper, super diferencial, que comprando no meu site Natura você só compra a vista se você quiser. Caso contrário, você não queira pagar a vista, ou você não está podendo pagar a vista, não tem problema. A Natura parcela suas compras em até 6 vezes, sem juros, dependendo do valor da sua compra. Entrega em todo o Brasil, de uma forma muito rápida, muito segura. Então fale comigo hoje mesmo, lá no meu site Natura. Tá bom? Vai ser um prazer, uma satisfação ser sua consultora digital Natura. Um forte beijo e até os próximos vídeos. Obrigada por estar assistindo, se inscrevendo, curtindo e compartilhando os meus vídeos. Beijo, Jesus te abençoe.